Vamos lá pessoal, para a nossa aula 41, vamos falar sobre DIV e SPAM E pessoal, você já sabe que está rolando aqui no nosso canal aquele sorteio de um iMac Uma rifinha aí, então corre ali embaixo no link, faz sua compra, deixa lá R$10,00 você já concorre a um Macbook que vale mais de R$8.000 Pessoal, no site da Apple está mais de 12, mas a gente encontra por esse valorzinho Mas para você pode ser que saia por R$10,00 Galera, vamos lá, aula 41, DIV e SPAM Essa aula vai ser um divisor de água, um divisor de água praticamente na parte de estilização Então por isso pessoal, preciso que vocês prestem muita atenção Vou tentar ser o mais claro possível também, trazer vários exemplos Para que vocês possam entender o que é uma DIV e o que é uma SPAM e como isso afeta o nosso mundo Beleza? Normalmente pessoal, normalmente não, eles são usados para agrupar elementos A gente vai ver, mas a DIV vai trabalhar mais com blocos de elementos e o SPAM com elementos em linha A gente vai falar sobre bloco, a gente vai falar sobre linha, elementos em linha, elementos de bloco Mais para frente, mas não se prendam a isso Eu só quero que vocês entendam que eles são múltiplos seletores, tá? Que a gente consegue selecionar várias coisas Vai ficar mais fácil vocês entendendo agora Eu vou, pessoal, apagar esses daqui de baixo Vou mudar isso aqui para blue para não confundir a cabeça de vocês, tá? Então a gente tem o red e o blue Agora eu preciso mudar aqui, né? Onde está cacto, vou deixar só blue Na verdade pessoal, eu vou apagar tudo Eu vou usar outro exemplo, tá? Porque a gente vai trabalhar com DIVs aqui, então vamos lá Salvar isso aqui a gente não vai ter nada Eu só deixei aqui, pessoal, o red e o blue, tá bom? Vou apagar isso aqui que não vai mais uma aula de classe de seletores Beleza, pessoal Eu vou colocar aqui dentro o H1 Que vai ser o nosso title, né? Esse é o nosso título Vou colocar um P Que vai ser o nosso texto Loaring 30 Opa, não dei o enter, né? Aí não vai Tá lá Então a gente tem aqui, pessoal Nosso título e um texto, beleza? Eu vou copiar isso aqui duas vezes Pessoal Na verdade Eu vou apagar tudo Vou dar um CTRL X aqui Porque eu vou usar isso aqui depois Eu quero explicar uma coisa antes pra vocês E eu quero que vocês entendam A gente tem só o body O que é o body? O body, pessoal É tudo isso aqui que está branco, ó Tá? E a gente pode estilizar ele A gente vai aprender isso mais pra frente Mas o body é uma tag Certo? A gente viu que ele é uma tag Eu posso pegar aqui, ó Passar a body E colocar aqui, ó Background Color Red E salvar E olha lá Tudo ficou vermelho Porque isso é o body É o limite Da nossa área de trabalho Ok, pessoal Dito isso A gente Eu vou só tirar essa cor Pra ficar mais fácil pra você Mas eu quero que vocês entendam Que dito isso, pessoal A div Ela faz algo parecido Tá? Então eu vou voltar aqui com o nosso título E o... Opa, salvei aqui, né? Vou voltar aqui com o nosso título E com o nosso parágrafo Com o nosso título E com o nosso parágrafo Beleza? Se eu hoje, pessoal Quisesse estilizar A gente já viu algumas formas de fazer isso, né? A gente poderia colocar classe aqui Classe aqui E fazer isso aqui Mas também, pessoal A gente consegue estilizar Essas duas coisas aqui, ó Juntos Tá? Juntos Como a gente já viu A gente consegue colocar H1, P Mas a gente consegue fazer Coisas mais legais com a div Como funciona, pessoal? Vou criar uma tag Chamada div Vou pegar ela aqui, ó E vou jogar ela aqui Depois desse outro parágrafo Vou salvar Então a nossa tag div Tá pegando Toda essa parte aqui, ó Toda essa parte aqui Beleza? E a gente vira aqui em style, pessoal A gente consegue Pegar a nossa div E colocar aqui O background color head E olha lá Deixa eu só deselecionar Ficou tudo vermelho Então vocês entenderam Que agora a gente tem Um outro quadrado aqui, ó Tá? É um outro quadrado O body é aquele quadrado externo E a gente tem uma div A gente delimitou Uma nova área de trabalho E tudo que está dentro Dessa área de trabalho Vai sofrer Essa alteração aqui Tá bom? Pessoal Dito isso A gente pode vir aqui, ó E colocar Por exemplo TCH1 A classe Blue Por exemplo E salvar E o nosso título Vai ficar blue Tá? A gente pode colocar A mesma coisa aqui No nosso parágrafo E o nosso parágrafo Vai ficar azul também Beleza, pessoal Ah, mas agora Eu queria que isso fosse aplicado De uma forma diferente Para esse outro título aqui A gente poderia fazer A gente poderia fazer, pessoal Né? Colocar aqui A classe Depois colocar Uma classe Para o parágrafo E lá E editar Dentro da div Dentro dos seus próprios componentes E tudo mais Mas daria mais trabalho Então a gente pode criar, pessoal Dentro da div Uma classe E a gente pode criar aqui, ó Class Vamos colocar aqui É... Texto 1 Não coloquem assim, pessoal É que eu estou sem criatividade E posso vir aqui, pessoal E colocar aqui, ó Outro texto 1 E agora, pessoal Eu vou estar editando O quê? A classe dessa div Eu vou tirar aqui Para a gente ver, ó Esse blue Vou deixar o nosso texto Sem cor nenhuma Tá? Então a gente só tem agora O vermelho E dentro dessa Desse... Dessa classe Texto 1 Que está aplicada Nessa div, pessoal Ó Aqui, tá vendo? Eu vou colocar Um... Color White E olha lá O nosso texto Ficou branquinho Tá? E agora, pessoal Isso aqui é uma div, certo? Se eu quisesse aplicar A mesma coisa Para esse de baixo Bastaria eu colocar, pessoal Uma nova div Aqui, ó Opa Enter E daí a gente leva Isso aqui lá para baixo Ó Salvo E a gente tem aqui Uma nova div Com a cor de título Preto Por que que não está branco, pessoal? Porque aqui a gente tem A classe texto 1, né? E aqui a gente não tem a classe A gente poderia criar aqui Uma nova classe, ó Dentro dessa div Class Por exemplo Upper Case Salvar isso daqui E poderia vir aqui, ó E criar essa classe Uppercase E colocar aqui O texto transform Que a gente Vai aprender ainda De Uppercase Olha lá E agora a gente tem Todas as palavras aqui Maiúsculas Beleza, pessoal? Então aqui a gente já viu Várias formas de fazer As coisas acontecerem De formas diferentes Ah, eu quero que O background Desse daqui agora Seja diferente, né? Não quero mais Que seja red Beleza, pessoal? A gente tem Uma ordem também Nas classes E se eu colocar aqui agora O background green Opa Ele vai aplicar Porque a gente Já viu, pessoal Que existe uma ordem Certo? E a classe Ela é Mais importante Do que A div Desse sentido assim, ó A classe Ela é mais importante Que a tag Então se a tag Tem um background red A div tem um background red? Tem Tá aqui, ó Div background red Vai aplicar Em todas as divs Que a gente tiver Do nosso Projeto Por quê? Porque a gente não Não deixou aqui Declarado Que é específico De um só Mas quando a gente Criou a nossa classe A classe Ela é mais específica Do que a div Porque a classe Ela é aplicada Somente onde ela está Né? Ó Classe uppercase Classe texto Nesse caso, pessoal A classe Se eu utilizar O background color Aqui green Ele vai, pessoal Sobrepor A classe Que está aqui na div Por quê? Porque a classe Ela vai sobrepor A propriedade Que está aqui na div Porque a classe Ela é Tem mais força Tá? Assim como aqui, pessoal Se eu quisesse Colocar agora Que o background Era Peak Ele vai Colocar o background Pink E agora O vermelho Está ali Não está mais Utilizando Mas se eu Criar aqui Embaixo Uma nova div E colocar Aqui um H1 E colocar Só o meu nome Ele vai sair Aqui, ó Com o fundo Vermelho Tá? Por quê? Porque é uma div Normal A gente declarou Que todas as divs Vão ter o background Vermelho Depois a gente pode Estilizando Que as que a gente quer Que tenham E as que a gente não quer Tá? Dito isso, pessoal Agora A gente vai Trabalhar com o spam Tá? Aqui dentro, pessoal A gente poderia ter Mais elementos Tá? Só que todos os elementos Que a gente adicionar Aqui agora Eles vão estar Nesse Vão estar Seguindo essas regras Que a gente declarou Aqui Dentro da div Então se eu colocar Um H2 aqui E colocar aqui Eu Sou O Goku Aqui, ó Ele vai aparecer Aqui dentro Olha só Já com o fundo Rosinha Já com a letra branca A gente não precisou Estilizar esse H2 Separado A gente não precisou Estilizar esse P Separado Tudo que está dentro Da div E tudo que está dentro De texto 1, né? Porque ela tem a classe Texto 1 Vai ser aplicado Aí pra todo o contexto Tá? E agora falando Sobre spam Realmente O spam, pessoal Ele funciona Em linha Então normalmente Ele é aplicado Assim, ó Pessoal Em algo tipo assim Tá bom? E como eu faço isso? Por exemplo Eu quero pegar aqui E escrever Eu sou Negrito E colocar um spam Aqui em volta Mesma coisinha Spam Abre e fecha Tag Vou tirar isso aqui Daqui E vou colocar aqui Eu sou o Negrito Vou colar isso aqui Que eu quero colocar Um exemplo No texto de baixo Também E a gente tem aqui Pessoal Eu sou o Negrito E a gente tem aqui Embaixo também Eu sou o Negrito Faltou um espacinho Aqui Vamos dar Como a gente utiliza Isso, pessoal? Mesma forma Eu posso vir aqui Spam é uma tag E colocar aqui Spam E declarar aqui Ela como Text Não É como Font Weight E vamos colocar aqui Bold E olha lá Aqui já não dá pra ver muito Porque tá branco, pessoal Mas pode ver que a letra Já ficou um pouco mais Negrito Ficou mais grossa Do que essa aqui Aqui a gente consegue ver Um pouquinho melhor Que tá em maiúsculo, né? Beleza, pessoal? Essa é a forma de estilizar Uma linha Algo que está dentro De uma linha A gente pode fazer Outra coisa aqui, pessoal E criar Dentro do spam Uma classe também Vamos colocar aqui Uma classe pra esse spam Class E vou colocar aqui Como uppercase Que a gente já criou E olha só Como vai aplicar, pessoal Eu sou o negrito Ficou maiúsculo E ficou com o fundo verde Por que ficou com o fundo verde? Porque a gente aplicou A uppercase Que tem o background green Também Legal, pessoal? Agora se eu quiser Aplicar aqui Nessa daqui Um fundo vermelho Eu poderia Só colocar aqui, pessoal Background Color Head Não vai alterar essa Por que, pessoal? Porque essa aqui Já está verde Ele fica um pouco diferente Porque já tem o verde Embaixo Então Aqui a gente já está verde Está mais específico Por isso não aplicou ali também Mas se eu tirar Isso aqui Vai mudar algumas coisas Todo verde vai sumir Volta tudo aí Ao normal Esse voltou a ser vermelho E esse é o vermelho padrão Beleza, pessoal? Eu espero que não tenha Ficado muito confuso É um pouco confuso Mas Vocês precisam entender Que tudo o que está dentro Da div Ela pode ser estilizado Pela div Pela mãe Digamos que isso aqui É uma mãe E esses daqui São os seus filhos Tá bom? Então a mãe consegue Estilizar todos os seus filhos E assim acontece com o spam também Tá bom? Ele é uma mãe E o que está dentro dele O conteúdo é o seu filho Que consegue ser estilizado por ele Para tentar deixar isso aqui Mais claro, pessoal Vou apagar tudo E vou fazer um exemplo Porque a gente vai aprender Nas próximas aulas Mas eu só quero que vocês Compreendam algumas coisas Tá? Vou salvar isso aqui E vou salvar isso aqui A div, pessoal Ela nada mais é Do que realmente um quadrado Com coisas dentro Certo? Então eu vou criar outra div aqui E vou salvar isso aqui Se eu vir aqui agora Estilizar isso aqui Não vai ter nada Tá, pessoal? Ó, vou colocar aqui O background head E não vai aparecer nada Olha só Não apareceu nada Mas aí você pode falar assim Jorge, mas a gente acabou de ver Que a div é um quadrado Ela é um quadrado Mas Ela sempre tem O tamanho automático Do conteúdo Que está dentro dela Então se eu escrever Um lorem aqui 30 E salvar Olha lá Agora ela tem um tamanho Então ela ficou vermelha Tá bom? Mas entenda o que Ela é sempre um quadrado Com um conteúdo dentro Mas Se eu não tiver conteúdo dentro A gente vai ver Depois pra frente A gente tem outras propriedades Tá? Vou colocar aqui Um rate Que é 20 pixels E vou colocar um widget De 20 pixels Aqui é a altura e largura Tá, pessoal? A gente vai aprender Não se preocupem E agora sim Se eu colocar um background Color head Vai aplicar E eu quero que vocês entendam isso Isso Vou aumentar Pra ficar mais fácil Isso Isso é uma div A div Nada mais é Que um quadrado Tá bom, pessoal? Com um conteúdo Que vai aqui dentro É necessário Que vocês entendam isso Tá bom? Normalmente Aqui eu forcei O tamanho e a altura Dela Porque ela começa com zero E ela vai tendo Um tamanho automático Das coisas que vão sendo Adicionadas dentro dela Beleza? Ela pode ser um círculo também, pessoal Vou só mostrar pra vocês Ficaria aqui, ó Impactados Mas Não se preocupe com isso, tá, pessoal? A gente vai aprender ainda mais pra frente E olha aí Agora virou uma bola Pessoal Essa foi a nossa aula de div Foi a nossa aula de spam Na próxima aula A gente vai aprender coisas Mais legais ainda Porque agora O mundo realmente Começa a acontecer no CSS Se você curtiu Deixe seu like Essa aula foi um pouco mais longa mesmo Porque foi mais conteúdo Pra abordar Deixe seu like aí Aquele comentário marotinho E Força aí Pra próxima aula Até mais